Fala galera, beleza? Red Nair trazendo mais um vídeo, galera, estou eu aqui novamente trazendo mais um parkour com esse bandeja aqui, ó, né? Mas é isso aí, rapaziada, vamos que vamos, mais um parkour top demais com o Buffalo aqui, o carro do Franker, né? Não é igual, mas é, beleza rapaziada? Então bora, mais uma corrida, se chegou até agora, já deixa o like e compartilha, galera, para a gente chegar ao 8K, rapaziada, não sei quando você está vendo esse vídeo, ou já bateu ou não, mas eu agradeço todos vocês aí, tá rapaziada? Então, só bora, a corrida aqui vai estar insano, todo mundo só tem preto, cara, ninguém pegou verde, amarelo, nada, e vermelho também, mano, só eu colorido aqui, velho, os caras gostam, beleza, opa, ixi, mano, nossa, tem que cair bem ali, rapaziada, nossa, bem ali, mano, então beleza, vamos lá, vamos embora, opa, Uai, menino, quase, quem é? Tem um cara sujo aqui, velho, tem um cara sujo aqui, ok, ok, beleza, não sei quem está na frente, hein, ok, vixi, manito, ó, deixa eu ver se você sabe, manito, vamos ver se você sabe, manito, vai, 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 manito, boa, você é o cara, você é o cara, mano, ó, o Família pode conseguir, mano, ok, vixi, ele caiu ali, hein, não vai conseguir mais seguir o hatch, deixa eu ver agora, deixa eu ver se ele vai vir, Tem que estar passando ali, tem que passar bem na beira, rapaziada, boa, olha lá, o pretinho, o pretinho, ó, tem que fazer o mesmo esquema aqui, passou, pega o cheque, ó, Tem que jogar em cima da mesa aqui, que eu esqueço, vixi, já que ele tá caindo, ó, um bilhete, ó, tropa, vambora, tem mais um aqui que eu tenho que fazer, Aqui, aqui, show de bola, ok, 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 beleza, lindo, Ah, meu Deus, vamo, 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 vai tratar novamente de novo para as coisas que elas são fáceis então e vir nas corridas difícil e aqui foi de bola e aqui são duas plataformas de cinco aqui ó E aí eu acho que vai cair mas não é não tem um maninho passando ali ó e o que lindio o indio Opa boa e fosse pequenininho aqui seria bom e para que o mod são poucos os cara usam ali um pouco ó vai que é bom Eita Eita mano pera pera a não vai caraca mano tem que fazer eu jurava que tem que devagar ali aqui mas não é rápido mesmo e eu nem vendo aqui o oi 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 então não pegou por causa disso o que galera boa passamos beleza mesmo esquema agora a mesa quando cheque caraca mano de 15 para 40 aqui também nossa se eu sei que tava de lado E aí E aí e se tivesse de lado aqui eu já caía para de caminho sabia E aí o cara tá bem branco aqui mano não sei se é o meu monitor a boa e a corrigida aí galera vai corrigida bom para se divertir com a galera sabia é bom e e oi 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 já começou a partir do mundo oi agora e Meleza E aí pra cá, mano, tranquilo, parco, ex, 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 beleza, cinco minutos ainda, e eu tô indo tão rápido, ah, mano, nossa, mano, ó, uma cara do cheque, velho, aqui tá um pouquinho grande, calma, 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 a perfeição é a pressa é inimigo da perfeição, galera, e ainda tô longe ainda, e eu acho que eu caí, foi aqui, não lembro, ok, ele já tá longe, mas tem mais 20 checkpoint ainda, velho, e é aqui, ah, é aqui mesmo, vai fazer, parece que eu tô no meio do aeroporto agora, aqui é só, ah, ah, ele não sabia, velho, o carro empinava, o carro empina, nem precisava gastar isso aqui, sabia? Acho que ele esqueceu que o carro empinava, vai ser por isso, ou o carro não alcançou também, mas o carro empina, galera, nem que seja não tunado, ele empina, pô, Eu jurava que ia ser reto, ia cair no alvo, ia pegar um cheque ali, praticamente, eu jurava que ele tava, voar reto, praticamente, esteu 7 minutos ainda, e muita coisa ainda, ah, mano, eu tô passando mal, nossa, tranquilidade, velho, Pô, velho Pô, já caiu umas 3, 5 vezes aqui Tô passando na maior Moleza Ó Aquela vez eu passei na... De boa, agora... Tem que estourar cone aqui Aqui, ó Achei que cone vai estourar cone, como? E... Beleza, troca Acho que agora acabou, hein? Acabou agora É, agora acabou, troca Beleza, aqui já posso ir rápido, já Tudo de bola É, partiu, ainda não acabou ainda não Acabou, galera, já acabou, já Ai... Nossa Pô, se pegar um carro alto aqui Passava milhão aqui Só mola, assim Não senti nem um carro balançando Tô parando de acelerar, porque... Ó Eita, 8 minutos Aqui Ninja Agora começa a brincadeira Opa Aí, colocou um bagulho em cima, velho Só pra enganar mesmo Se quer se colocar do branco E... Ó, show de bola Calma, cadê? Aqui, ó A gente volta agora Parcour tá grande, hein, velho Tá grande, parcour Acho que vai acabar Eu achando que vai acabar Tem que fazer o zigue-zague aqui agora Aqui dá pra ir rápido de boa Vou usar aqui pra puxar o freio de mão, ó Nossa, meu Deus Nossa, velho Beleza, ok, ok Tranquilo Beleza, quase 10 minutos, mano Quase que não era o puto, né Ó Fui de bola É, deixei os caras longe, hein, galera Deixa eu ver 3 minutos, mano Deixa eu ver quem é que 3 minutos 3 minutos é o Família Ele tava mais na minha cola Ah, é aqui, ó Eu jurava que ia ser do outro lado Tava fazendo o mesmo caminho Aqui Ó Cadê, 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 cadê? Aqui, ó Eu achei que tá bem ali atrás Agora o que a gente faz Volta Isso Caraca, parkour no meu aeroporto é top, mano Tem um tempo já que eu não Jogo parkour no meu aeroporto, galera Tem bastante tempo, hein, velho Parkour sempre no céu No chão, às vezes Cadê? Ah, achei que ponta aí em cima Beleza, então, rapaziada Agora acabou o parkour Agora acabou Agora sim Pode dizer que acabou Agora sim, mano Acabou o parkour Finalizamos Volta só mais 5 cheque Ponte, hein 11 minutos de corrida Top, gostei Gostei dessa corrida aqui Esperava um pouco mais difícil, né Mas é uma corrida ex Pra jogar com todo mundo Isso aqui, ó Tá, o link vai estar na descrição Tá bom, rapaziada Quer jogar, tá É disponível para PC PS4 e PS5, tá bom Só algumas corridas mesmo Que não funcionam Que é Que é Como é que eu posso dizer pra vocês Que é do PS5 Quando é coisa de PS5 Criado no PS5 Que não tem como Beleza, tropa Ó Deixa o like, tá bom Corrida mais como essa Só aqui no canal, tá E a gente vê até a próxima Fui